Caralho, ó lá 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 lá, ó lá, ó o canal do R10, o Pita, mané, só lançamento No bali do Dick sobe, no bali do Dick desce, no bali do Dick tu aquece a bucetinha DJ Nen que tá tocando, Kevin, Chris que tá cantando, essa eu fiz pra todas que gostar de putaria Vai, cê toca a bucetinha na piroca, vem que hoje o menor tá um galudão Vai, cê toca a bucetinha na piroca, vem que hoje o menor tá um galudão Vai descendo até o chão, degustando o tal do uísque, já que tu tá à vontade Vou te fazer o convite, entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Vai, cê toca a bucetinha na bucetinha na bucetinha na bucetinha na bucetinha na bucetinha na bucetinha Vai descendo até o chão, degustando o tal do uísque, já que tu tá à vontade Vou te fazer o convite, entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte No bali do Dick sobe, no bali do Dick desce No bali do Dick tu aquece a bucetinha DJ nem que tá tocando, Kevin Chris que tá cantando Essa eu fiz pra todas que gostar de putaria Vai sentar com a bucetinha na piroca Vem que hoje o menor tá um galudão Vai sentar com a bucetinha na piroca Vem que hoje o menor tá um galudão Vai sentar com a bucetinha na piroca Vai descendo até o chão, degustando tal do isque Já que tu tá à vontade, vou te fazer um convite Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte No bali do Dick sobe, no bali do Dick desce No bali do Dick tu aquece a bucetinha DJ nem que tá tocando, Kevin Chris que tá cantando Essa eu fiz pra todas que gostar de putaria Fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta Bum! Fudeu mais uma que vai estar com a bucetinha na piroca